Cidadania, sou fã. A restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física referente a 2018. O valor total liberado pela Receita Federal é de R$ 3,3 bilhões. Para saber se teve declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet, receita.fazenda.gov.br ou ligar para o Receitafone, o número 146. A restituição ficará disponível no banco durante um ano. A Secretaria de Segurança Pública de Goiás e a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária apresentam agora às 11 horas da manhã no auditório da Secretaria em Goiânia o resultado da ação de combate ao crime organizado que levou à transferência de oito líderes de facções para presídios federais. O trabalho de investigação, a identidade dos transferidos e o detalhe da operação para o transporte serão mostrados à imprensa durante a entrevista coletiva. Você confere essas informações nos nossos telejornais. E fique ligado aqui na TV Brasil Central. Hoje é dia de debate, às nove da noite, com os candidatos ao governo de Goiás. Participam quatro candidatos. Eles terão uma hora e trinta minutos para apresentar suas propostas. A mediação será da jornalista Ana Paula Couto, apresentadora do Jornal da Cultura. Em quatro blocos, os candidatos vão responder a perguntas de jornalistas convidados de emissoras goianas como TV Record, TV Serra Dourada, Band e também jornalistas aqui da casa. Mais informações? Você confere às 11h50 no TBC Notícias, primeira edição. Eu fico por aqui, mas amanhã eu estou de volta. Tchau. Tchau.